Estamos online, Brasil. Boa noite! Boa noite, pessoal. Dê boa noite, não seja mal educado. Boa noite. Boa noite, João. Gente, hoje é um grupo de estudos, como todo mundo que vem aqui já está sabendo, e é um grupo de estudos muito especial, como eu comuniquei lá no e-mail, porque a gente tem a participação aqui da nossa maravilhosa Renatinha, que vai contar um pouco para nós aqui sobre essa interseccionalidade entre clima, gênero, e o que está surgindo aí no cenário global em relação a políticas que fazem esse recorte, principalmente no âmbito da ONU, que é a agenda que a gente mais trabalha aqui, do Acordo de Paris. E, além disso, é muito especial porque a Renatinha, ela do Engage, já fez parte de delegação da COP, já representou o Engage em outros eventos, então, tem todo um lance da gente aprender com ela, sobre tudo que está surgindo agora, atualmente, mas é um lance afetivo também, de ter uma pessoa que faz parte da nossa rede aqui, contando para nós sobre o que ela tem estudado, experimentado e etc. Antes de eu passar a bola para a Renatinha, é só avisar que a nossa sala está cheia hoje, porque é um grupo de estudos muito foda, então, provavelmente, vai ter gente que só vai conseguir acompanhar pelo YouTube, mas temos a nossa maravilhosa Duda Binder, ela está ao vivo com vocês aí no YouTube, ela vai repassar perguntas e questionamentos e tal. Dá um oi, Duda! Avisa aí, dá o seu recado para o pessoal do YouTube. A gente espera. Oi, pera, o microfone travou. Oi, gente! No momento, temos duas pessoas assistindo no YouTube e podem fazer as perguntas que eu vou ser a voz de vocês, e é isso. Arrasou! Então, é isso. Agora eu passo a bola para a Renatinha, e é isso, pessoal, aproveitem. Vai lá, Renatinha, contigo. Oi, pessoal, boa noite. Bom, sou a Renata, como já falaram. Eu estou no Engaja desde 2015, do início de 2015. Já participei de Incúmulo Nacional, já fui para a COP21 com a delegação do Engaja, já fui em vários eventos representando o Engaja. E eu estava morando fora, comecei a faculdade nos Estados Unidos, agora estou de volta aqui no Brasil, de Porto Alegre eu sou. E eu tenho estudado bastante a questão de gênero e políticas climáticas. Então, o âmbito da ONU e como gênero, como o empoderamento das mulheres se encaixam nisso tudo. E, recentemente, tenho ido bastante conferência em relação a isso. E eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, não sou experte nem nada, então, quem quiser ajudar, quem quiser conversar juntos, tranquilo. Eu tenho uma apresentação, que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, peraí. E aí eu vou falando através dela. Apareceu aí? Apareceu? Tá. Deixa eu ver. Tá, está todo mundo vendo o PowerPoint? Sim, mas coloca a tela cheia, Renatinha. Tá, pera, não é aqui. Aqui. Pronto. É certinho? Sim, arrasou. Boas. Ok. Então, como eu falei, o tópico de hoje é a igualdade de gênero nas políticas das mudanças climáticas. E eu sei que o Engalho já teve um grupo de estudos de gênero e clima, então, acho que alguns de vocês já sabem mais ou menos como é que é essa relação, como é que as mulheres são mais afetadas pelas mudanças climáticas, pela desgradação ambiental. Mas vou dar um pouquinho, de uma palhetinha do que é, para dar um contexto. Então, como vocês podem ver nessas fotos aí, essas são mulheres, se eu não me engano, são de Bangladesh, que é um país do sul global, né? Então, área dos países de desenvolvimento, que são as áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas, como vocês sabem. E também são as áreas que mais têm grupos vulneráveis afetados pelo clima. Então, isso vai incluir crianças, idosos, pessoas indígenas, mulheres, que é o nosso assunto de hoje. Então, existe um paradoxo, porque as mulheres, elas são o grupo mais impactado pelas mudanças climáticas e pela desagradação ambiental, mas elas também são atores indispensáveis e líderes para soluções efetivas nas mudanças climáticas. Então, tem esses dois lados, que eu vou explicar um pouco mais depois. E, principalmente, as mulheres indígenas, as mulheres pobres e as mulheres do sul global, elas são as mais afetadas muito pela questão da falta de recurso e também pela questão do patriarcado que a gente vive. Então, a questão da discriminação social, que as mulheres já se encontram normalmente, que o pessoal que está no grupo de gênero estuda um pouco mais isso até, sabe como as mulheres estão vistas na sociedade, e isso vai afetar também o poder de decisão delas na área climática. Então, apesar das mulheres, por exemplo, serem responsáveis por pegar água em dois terços de casas no sul global, elas são as que menos têm acesso a lugares de decisão, a falar aí no governo regional delas e falar sobre esses assuntos e expor a opinião delas, mesmo sendo as principais responsáveis nas suas próprias casas para fazer esse tipo de atividade. Então, esse é o grande paradoxo que existe. Mas, também existe o fato que a gente precisa mudar esse paradigma de que as mulheres, elas são as vítimas. Sim, elas são vítimas das mudanças climáticas, elas são mais afetadas, mas elas também são grandes líderes na área. Então, aqui tem umas fotos. Essa daqui de cima, se não me engano, é da COP21. Tinha esse pôster por tudo lá, que é Women for Climate Justice, Mulheres para Ação Climática, para Justiça Climática. E ali embaixo é um outro protesto, no México, se não me engano, sobre as mulheres indígenas falando sobre que não tem um planeta B, etc, e tudo mais. E é bem essa ideia de que as mulheres, elas têm que estar na frente de tudo isso, e elas têm que ter mais voz nesse processo. Até peguei um dado que fala que 12% dos minisséries do meio ambiente do mundo são coordenados por mulheres, que é muito pouco. A gente teve no Brasil aqui, nossa ministra do meio ambiente, não temos mais, mas dá para ter uma ideia de como a gente precisa de mais protagonismo, mais participação das mulheres tanto localmente, nas organizações de mulheres nas diferentes cidades do sul global, também do norte, né, por que não? Mas a gente precisa de mulheres nos governos, a gente precisa de mulheres nessas conferências da ONU. Isso que eu vou falar um pouco mais e mostrar como a ONU tem feito atividades para melhorar essa situação que já há muitos anos vem sendo trazida por várias ONGs e mulheres. Bom, então, eu queria primeiro trazer essa ideia da COP21, porque a COP21, para quem não sabe, foi quando surgiu o Acordo de Paris, que é um grande acordo global sobre mudanças climáticas, sobre ação climática, e basicamente, ele é muito histórico na área de gênero, porque ele foi o primeiro que trouxe no seu próprio acordo especificamente essa nomenclatura de direitos humanos, de igualdade de gênero, e aqui eu mostro para vocês como é que isso foi formulado. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estavam na COP21, eu estava também, e na delegação do Engaja, eu era responsável pela parte de direitos humanos, então, como a gente tinha credencial do governo, do Brasil, né, era muito legal, porque a gente podia entrar na sala de negociação e ficar ali no cantinho vendo os diplomatas debaterem o texto, né, o texto que seria, se tornaria o Acordo de Paris. Então, vocês podem ver aqui, tem uns colchetes em volta do texto, isso quer dizer que ele não foi finalizado, então, nas duas semanas da COP ele foi debatido várias vezes num telão, assim, e inicialmente ele era assim, no primeiro rascunho, tinha esse parágrafo, que eu olhei ali para vocês, ele fala em português, esse acordo deve ser implementado com base na igualdade e na ciência, e de acordo com o princípio de igualdade e de responsabilidades comuns mais diferenciadas e capacidades respectivas, tendo em vista as circunstâncias diferentes dos países nacionais, e com base no respeito dos direitos humanos e na promoção da igualdade de gênero, e também do direito das pessoas sobre ocupação. Então, vocês podem ver que ali fala sobre human rights, né, direitos humanos, e igualdade de gênero, e isso estava no artigo 2, que é na parte, no corpo do acordo, ou seja, na parte principal, que se tornaria obrigatória depois. Mas, ao longo do tempo, vou mostrar aqui para vocês, eles foram diminuindo esse texto, eles tiraram a parte de promoção de igualdade de gênero, deixaram só direitos humanos, no segundo rascunho, no terceiro, eles tiraram tudo, eles só deixaram aquela primeira parte que fala de igualdade e das responsabilidades comuns mais diferenciadas, que é um princípio-chave dos acordos e das COPs para os países em desenvolvimento, mas eles tiraram essa parte, e para onde ela foi? Ela foi para as cláusulas preambulatórias. O que são as cláusulas preambulatórias? São as cláusulas que ficam antes do acordo em si. Então, é tipo assim, ah, reconhecendo, tendo em vista que, mas ela não tem obrigação nenhuma, então os países que assinaram depois desse acordo, não tem obrigação nenhuma em seguir o que está nas cláusulas preambulatórias, no preâmbulo. Então, vocês podem ver que o acordo inteiro, esse parágrafo inteiro sobre os direitos humanos foi para lá, que não é o ideal, né? Mas, mesmo assim, o Acordo de Paris foi histórico, e vocês podem, em qualquer lugar que vocês pesquisarem sobre os grandes marcos da igualdade de gênero nas mudanças climáticas, o Acordo de Paris é um deles, porque esse texto que reconhece a igualdade de gênero, o empoderamento da mulher e a equidade intergeneracional, que fala sobre a juventude, né? Nossa! É uma coisa muito histórica que está dentro do acordo, e então, por isso, até hoje, até hoje não faz três anos, mas é um acordo que por muito tempo vai ser lembrado em relação à igualdade de gênero. Então, outra coisa do Acordo de Paris que é bem importante para as mulheres, para as organizações que estavam lá lutando por isso, é esse outro parágrafo que fala da integridade dos ecossistemas, dos oceanos, da proteção da biodiversidade, e fala da importância do conceito de climate justice, que é a justiça climática. O que é esse conceito? É um conceito que reconhece os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas. Como eu falei antes, são os idosos, são os indígenas, as pessoas mais pobres, as mulheres. Então, esse parágrafo também faz com que as partes que assinaram o Acordo de Paris levem em conta esses grupos vulneráveis quando tomarem ações nacionais em seus próximos países sobre as mudanças climáticas. Então, também foi um grande mar do Acordo. Mas, o maior movimento que aconteceu desde o início lá das COPES em 1995 até agora foi esse GAP, que é o Gender Action Plan, que é o Plano de Ação Climática. Ele foi formulado na COP22, no Marrocos, que teve delegação do Engage também, mas foi adotado ano passado em Bonn, na Alemanha, na COP23. E o que é o GAP? Ele é um programa de ação climática sobre as mulheres. Então, é basicamente um documento que fala sobre a participação da mulher de forma igualitária e significativa para promover as políticas climáticas com base na igualdade de gênero. Então, isso vai abranger a convenção da ONU, vai abranger o trabalho das partes da ONU, então, todos os 193, 196 países que são parte da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas da ONU, e também o secretariado. Então, como é que as mulheres vão estar presentes e trabalhando para a igualdade de gênero dentro do secretariado da ONU para as mudanças climáticas. Então, foi um acordo muito histórico também, esse plano. E ele fala de várias áreas. Ele fala de adaptação, de mitigação, de desenvolvimento e transferência de tecnologia, de finanças, que eu vou falar um pouquinho depois, e também da tomada de decisão. Então, como é que a igualdade de gênero é aplicada em todas essas áreas de negociação do clima. Aí, eu peguei um infográficozinho que fala um pouco das áreas prioritárias para o GAP, que tem cinco. A primeira é Capacity Building, que basicamente a ONU, o secretariado das Mudanças Climáticas, se compromete a fazer workshops, fazer vários grupos de assistência técnica para melhorar a capacidade das partes de desenvolver políticas que considerem a igualdade de gênero. Então, isso quer dizer que os países vão conseguir ter esse auxílio da ONU para desenvolver internamente projetos e políticas que levem em consideração o empoderamento da mulher. Aí, o segundo é o Gender Balance, Participation and Women's Leadership, que fala, basicamente, sobre trazer a participação das mulheres. Então, fala sobre promover fundos para viabilizar a participação das mulheres para ir nessas viagens. a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil e também em todo o resto do sul global, é muito difícil ir nessas conferências que são em Paris, na Alemanha, e conseguir esses fundos para estar lá e ter a nossa voz ouvida. Então, essa é uma das áreas prioritárias do Gap. E também, dentro dessa área, a ONU fala de implementar programas de treinamento para mulheres e jovens sobre o clima. Tem muita gente por aí que não entende o que é essa interseccionalidade entre gênero e clima, porque realmente é uma coisa complexa, é uma coisa nova, que não era discutida até muito pouco tempo atrás. Então, é a criação de treinamentos para os jovens, para as mulheres entenderem mais sobre como eles estão mais afetados e como os grupos que eles fazem parte podem ajudar nisso. O terceiro princípio é coherence within the UNFCCC, ou seja, coerência dentro da Convenção Quadro da ONU, e isso fala de fazer parcerias com outras entidades da ONU, tipo a Organização do Meio Ambiente da ONU, a UNDP, Organização do Desenvolvimento da ONU, então, vários órgãos da ONU que podem treinar membros para integrar gênero no seu trabalho. Então, eles querem abranger todas as áreas das agências da ONU que estão, de alguma forma, relacionadas com gênero ou com clima, ou, por que não, com desenvolvimento sustentável, que é as ODS, e por que não juntar isso e integrar o gênero no seu trabalho de alguma forma? Porque sempre tem como, nem que seja ter metade das mulheres no staff, no time, é uma coisa muito importante que a gente não tem visto, principalmente nesse âmbito internacional. Quarta prioridade, essa é a Gender Responsive Implementation, então, fala sobre como as diferentes áreas da política climática podem implementar, eu falei antes para vocês sobre adaptação, mitigação, finanças, essas são aquelas áreas que vocês, se forem numa COP, vocês vão ver que tem muitas salas discutindo cada um desses tópicos, porque, né, abrange muitos, muitos diferentes assuntos dentro da COP. E aí, por exemplo, nessa área de prioridade, existe uma recomendação para o Comitê de Finanças da Convenção de integrar considerações de gênero no seu trabalho. Também é uma coisa muito nova. área de finanças, e vou falar um pouco mais depois, a área de alocar fundos para diferentes grupos e projetos ao redor do mundo, não tinha, até há muito pouco tempo, nenhuma política de gênero, nenhuma política contra essas mulheres. Então, isso, a longo prazo, acaba sendo muito ruim para a igualdade de gênero que eles querem atingir num nível maior nas COPES. E, por último, esse monitoring e reporting, é bem o que o nome diz, é fazer estudos, reports, sobre qual o impacto das mudanças climáticas nos homens e nas mulheres, principalmente indígenas e comunidades locais, que são os grupos mais afetados, e também fala sobre encorajar a troca de conhecimento entre o staff do secretariado. Então, como eu falei antes, muita pouca gente estuda essa área de gênero e clima e não tem muitas políticas sobre isso ainda. Então, isso foi uma maneira que eles encontraram de encorajar esse conhecimento entre as pessoas que trabalham dentro da convenção e também, mesmo que não trabalha, a produção de estudos e de reports sobre isso, para que exista mais conhecimento sobre toda essa questão. Então, para quem já foi nas COPES, sabe que existem as constituencies. O que são as constituencies? são grupos, partes da convenção da ONU, da UNFCCC, de sociedade civil. Então, tem o grupo dos indígenas, tem o grupo de jovens que chama Yungo, vocês devem conhecer, o Engage faz parte, é bem ativo, inclusive. E também existe o The Women and Gender Constitution, que é sobre as mulheres. Então, é um grupo que existe desde 2009 e tem 27 organizações de mulheres relacionadas ao meio ambiente. Então, todo ano, quando tem as COPES e também as conferências interseccionais que acontecem durante o ano, na Alemanha, esses grupos de mulheres, essa constituencies se reúne e fala justamente sobre isso, como eles podem fazer com que a convenção inclua mais as mulheres, inclua políticas de gênero. Tanto que justamente foi a constituencies, claro, com outras pessoas, outros grupos, que conseguiram que esse gap existisse finalmente, que foi no ano passado. Isso foi trabalho de muitos anos, desses grupos tentando. E também é muito interessante porque a constituency tem a oportunidade de ter reuniões com o secretariado da convenção. Então, todo ano, quando tem as plenárias da convenção, as constituencies têm um tempo para falar e expor as suas ideias como grupo e o que eles desejam. Então, como eu falei antes, essa gender constituency das mulheres foi muito chave para tudo que eu estou falando para vocês agora sobre essas políticas. e para quem quiser saber mais, tem o site ali, tem um grupo de e-mails também, que nem o da Jungo, da Juventude, e é bem legal para vocês verem sobre oportunidades, sobre reports, estudos que estão acontecendo e tudo basicamente que esses grupos, esses 27 grupos de mulheres estão fazendo em volta da justiça climática e da igualdade de gênero. Então, vocês podem dar uma olhada nisso, é bem legal. Então, também tem o Fundo Verde para o Clima, vocês devem ter ouvido falar. Eu quero falar um pouco dele, apesar de ser só um dos mil aspectos das políticas climáticas, porque mês passado eu fui para Bangladesh para apresentar um trabalho justamente sobre isso. Então, é uma área que eu gosto bastante e que eu tenho estudado bastante, sobre como as finanças climáticas estão relacionadas com a igualdade de gênero e como essa área da Convenção do Clima tem se movido, tem se engajado para incluir a igualdade de gênero nas suas políticas. Então, o Fundo Verde para o Clima ele existe desde 2010 e ele é um fundo da Convenção Quadro das Nações Unidas que apoia os países em desenvolvimento. Então, ele aloca fundos e dinheiro basicamente para os países em desenvolvimento que não teriam condições de bancar a esses projetos que podem ser locais, regionais ou nacionais e ele arrecada dinheiro de todos os países que são parte da Convenção e mesmo existindo desde 2010 ele não tinha nada sobre gênero até 2015. Ele criou o GCF, é Green Climate Fund, o nome dele em inglês, o GCF Gender Policy and Action Plan. Ele foi criado em 2015 junto com o Acordo de Paris na Copa 21 e ele é bem importante porque o Fundo Verde para o Clima ele foi o primeiro mecanismo de finanças climáticas a levar em conta a perspectiva de gênero nas mudanças climáticas. Então, isso é bem histórico, existem fundos de finanças climáticas desde lá do inicinho da Conferência da Terra no Rio de Janeiro em 92 e mesmo assim não tinha nada sobre gênero, então é bem recente, mas ele está fazendo muita coisa em relação a isso. um dos princípios principais do Fundo Verde para o Clima é o Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming é um pouco complexo, eu acho, ao menos, mas é um conceito muito importante principalmente na área da Convenção do Clima da ONU e eu anotei aqui uma definição que eu achei muito legal dele, talvez vocês tenham uma ideia melhor, que fala assim, é uma estratégia para tornar as preocupações e experiências das mulheres e dos homens em uma dimensão integral da implementação do monitoramento e da avaliação das políticas e programas em todas as esferas políticas, econômicas e sociais para que os homens e as mulheres se beneficiem igualmente e para que a desigualdade não seja perpetuada. O objetivo final é atingir a igualdade de gênero. Então, um pouquinho longuinho esse texto, mas basicamente é a ideia de tornar a igualdade de gênero uma coisa comum, gender mainstreaming. Então, para que não exista desigualdade nenhum aspecto dessas políticas climáticas. E isso é um dos princípios, um dos primeiros princípios do DCF, o Fundo Verde para o Clima, isso é muito legal. E sobre o Gender Policy and Action Plan, que foi criado em 2015, ele é bem legal também porque ele torna uma obrigação para os países e para as ONGs que aplicarem para o Fundo Verde, pedirem fundos para os seus projetos, ele torna obrigatório que essas organizações façam um Gender Assessment. Um Gender Assessment é um estudo da igualdade de gênero na região. Então, por exemplo, se uma organização aqui no Brasil for aplicar para pedir fundos para o Fundo Verde para o Clima, ele pode, ele vai ter que ser obrigado a fazer um estudo aqui na região, vamos supor que aqui em Porto Alegre, onde eu estou, de como é que é a situação da igualdade de gênero, como é que as mulheres estão distribuídas nas questões do trabalho, nas questões climáticas, aqui especificamente, e isso vai ser obrigatório para todos os projetos que forem submetidos para o Fundo Verde. Então, é muito legal, porque não precisa ter a ver com gênero, não precisa ter nada a ver com direitos humanos, mas a questão é que todos os projetos do clima têm que ter alguma correlação com direitos humanos por obrigação, porque é só assim que a gente vai atingir a justiça climática. então é muito legal e é bem novo, ainda não tem muitas estatísticas sobre está funcionando ou não, mas é uma iniciativa do Fundo Verde que assegura que os projetos beneficiem mulheres e homens igualmente em questões financeiras, isso é muito inovador e muito necessário, principalmente no sul global. Bom, então, aqui eu achei essa timeline desde 2001 até 2017 é bastante coisa sobre como é que foram desenvolvidas essas políticas de gênero dentro das políticas climáticas, dentro das COPs. Eu não vou explicar tudo para vocês que é bastante coisa, mas eu vou apontar as coisas principais que hoje são muito relevantes. Uma delas é ali em 2015, como eu falei para vocês, na COP21, com o Acordo de Paris, inclui a igualdade de gênero, o conceito da igualdade de gênero no preâmbulo, que é bem inovador. E na COP23, o mandato para desenvolver um Gender Action Plan, que foi o GAP, que eu também expliquei. E, além disso, eu não mencionei ainda, o Lima Work Program on Gender, que está ali na COP20, em 2014. A COP20 foi em Lima, no Peru, e foi bem importante para a questão de gênero, porque criou esse Work Program on Gender, que basicamente é um documento que tem o foco na implementação de igualdade de gênero nas políticas climáticas. Então, é bem geral. O Gender Action Plan foi até meio que desenvolvido a partir disso. Então, foi mais o início de uma conversa mais concreta sobre como incluir igualdade de gênero nas políticas. Então, ele inclui coisas bem básicas, bem gerais, mas, dentre elas, o programa fala sobre o treinamento de delegadas mulheres que participam das COPs, e também determina a criação de um focal point de gênero no secretário da UNFCC, da convenção. Isso é bem legal, porque quer dizer que existe uma pessoa principal, que vai ser elegida, provavelmente, pela Constituição das Mulheres, que vai trazer essas questões, trazer essas preocupações sobre gênero para o secretariado, assim como existem focal points da Jungo, que é a Constituição de Jovens. Existe também o focal point agora para gênero que foi criado na COP20. E ele era para durar só dois anos, então era para acabar na COP22, só que ele foi estendido na COP22, se eu não me engano, por mais três anos, sim, você escuta ali, a dose é por uma extensão de três anos no Lima Work Program on Gender. Então, nesses últimos anos, as atividades principais que foram feitas estão ali nos últimos anos, mas só para você saber que vocês lerem, essa história toda começou em 2001, ou seja, quase dez anos depois que foi surgida a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Então, demorou bastante tempo, vocês podem pensar que é até normal, mas para pensar que a questão de gênero demorou tanto tempo para ser aberta em uma conferência tão grande que tem 196 países, 196 partes dentro dela, é bastante tempo. e eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu sair daqui rapidinho, deixa eu ver se consigo, não estou conseguindo, ah, tá, tem que sair daqui. Tem um documento muito legal aqui, que eu tirei muita informação daqui até, que é o Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCCC. Então, é o guia de bolso para a igualdade de gênero em relação à conferência, à Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Tem 65 páginas, mas tem muita coisa legal, fala de tudo que eu estou falando para vocês aqui, tem aquela timeline toda que eu mostrei para vocês, e explicando cada uma dessas decisões e como é que cada uma delas teve um avanço em relação a gênero nas políticas climáticas. Então, é muito legal para vocês olharem depois. Vou deixar eu voltar aqui. Tem muitos documentos, vou falar para vocês agora. deixa eu botar aqui o que ela achou. Aqui, como se engajar? Eu, ao menos, quando eu ouvi falar lá na COP21 sobre direitos humanos e mudanças climáticas, eu achei sensacional essa área, eu achei que essa área, esse aspecto humano de como a gente é afetado pela segregação ambiental, como isso vai afetar os jovens mais que os outros e as mulheres mais que os outros grupos, acho isso muito interessante, muito relevante, e eu saí procurando de maneira de se engajar. Então, obviamente, vou ter o engajar aqui, porque a gente tem o grupo de clima, a gente tem o grupo de gênero, e agora a gente está fazendo essa coisa muito legal, que é juntar os dois e ter essa conversa sobre como os dois se correlacionam. Isso se apropria para muitos outros tópicos. A gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, e basicamente, gênero se aplica para todos eles, para a pobreza, para a água limpa, para a energia limpa, então, tudo isso vai se aplicar a gênero, e aqui especificamente a gente está falando das políticas climáticas da ONU. Mas aí eu achei legal marcar isso aqui. E também tem uma outra organização, que eu até faço parte, que chama We Can, que é Women's Earth and Climate Action Network. É muito legal, é uma organização baseada nos Estados Unidos, e eles fazem trabalhos, trabalham com advocacy, em relação às mulheres. Vou mostrar aqui para vocês. e eu faço pesquisa com eles desde o ano passado, e eles têm uma plataforma muito legal, que foi lançada em novembro do ano passado, chama Women's Peak. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. É uma plataforma que é basicamente uma base de dados, de histórias, de mulheres que estão fazendo a diferença na área climática. Espera aí. Ah, está com rinete. Perdão. Saúde. Obrigada. Saúde. Então, é uma plataforma muito legal, que basicamente traz... Saúde. Muito obrigada, pessoal. Então, é... Saúde. Muito obrigada. Ok. Então, chama Women's Peak, que é Mulheres Falam. Muito legal. Chama Stories, Case Studies and Solutions from the Front Lines of Climate Change. Então, são as mulheres que estão à frente das mudanças climáticas, as mulheres que sentem na pele, as mudanças climáticas, sentem na pele essa desigualdade e que estão tomando, fazendo muitas ações para que isso mude. Então, vai ter uma compilação, uma base de dados, que vocês podem até mandar histórias, se vocês acharem algumas, artigos em que apareçam as histórias dessas mulheres. E é basicamente só uma... a ideia de trazer elas para o público e mostrar que elas estão, sim, presentes, estão, sim, na frente de todas as ações sobre mudanças climáticas, sobre ação climática. É muito legal. Vocês podem dar uma olhada. E também tem outra aqui que eu botei a fotinho para vocês, que chama WIDO. Women's Environmental and Development Organization. Essa organização é uma das principais da Constituinte, eles que organizam a maioria das coisas. E também é muito legal para se engajar. Eles fazem webinars... Deixa eu botar aqui... Enfim, eles estão fazendo uns webinars que estão nas seminárias online sobre, nesse momento, estão fazendo sobre finanças climáticas e igualdade de gênero. Até daí que eu tirei a minha ideia para o artigo que começou no início desse ano. É muito legal. Finanças climáticas, eu pessoalmente acho uma área muito complexa das políticas climáticas. Envolve muita coisa, envolve muita negociação entre os países. É bem complexa. E essa organização está tendo esses webinars explicando como é que a igualdade de gênero entra nisso. Então, elas vão falar sobre o Fundo Verde para o Clima, que eu mencionei antes. Também vão falar sobre outros fundos que já existem. Tem o Fundo de Adaptação e também tem os fundos nacionais. Tem o Fundo do Brasil, então tem muita área que abrange tudo isso e são apenas algumas organizações que falam sobre isso. E eu queria falar essa frase que eu adoro ela, eu acho muito relevante, muito verdadeira, que é nós não podemos combater as mudanças climáticas com apenas 50% da população. Isso é muito verdade, então, quando perguntarem para vocês por que as mulheres, por que mulheres e clima? Qual é a relação? Muita gente fica confusa. é isso que você tem que falar. As mulheres têm que estar presente, elas têm que estar nas negociações. Eu até peguei uns dados muito legais, daquele guia de bolso mesmo. Tem um estudo de 2005 que fala que os países com maior proporção de mulheres nos seus corpos legislativos nacionais têm uma maior chance de aprovar acordos ambientais. Eu achei isso muito legal. E também tem um estudo de 2012 que fala que países em que mulheres e homens têm mais igualdade de status, de direitos e de oportunidades têm emissões per capita menores de carbono. Também muito interessante. Tem toda a explicação desse estudo, vocês podem ler depois. E também tem o fato de que as mulheres, apesar de elas estarem à frente de tudo isso que eu falei para vocês, só 29% das participantes da COP21 eram mulheres em 2015. E 30% na COP22. Eu não tenho os dados da COP23, mas imagino que também é por aí. E eu sei que está nessa base de 28% a 30% desde 2008. Então, faz 10 anos que nada mudou em relação a trazer mais mulheres para esse palco internacional, para elas virem nessas contínuções, para elas fazerem os protestos, os ativismos ali na frente da COP ou estarem na negociação na mesa. Principalmente as indígenas, principalmente as mulheres pobres, as mulheres desses países. Países que são, por exemplo, os países que são ilhas ou países no sul global em geral. Então, é muito importante que elas estejam presentes e essas estatísticas mostram o quão importante é. É isso que eu tenho, pessoal. Quero perguntas, quero comentários de todo mundo. E, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arrasou. Meu Deus do céu, que foda. Que emoção. Voltei. Maravilhosa. Gente, Renatinha, arrasou demais. Fala lá, Juan. Não, só para comentar, Renatinha, eu achei do caralho, você arrasou muito. Eu queria comentar que nesse grupo da Inungo já recomendou, que é um grupo que bomba muito, realmente. Tem muita informação legal, rola muito projeto legal e rolam grandes oportunidades até de se colocar em outros estudos e aprender coisas novas e até se eslocomover no Brasil e mundo para participar das conferências. Então, se alguém quiser, depois me passa um e-mail que eu peço para colocar nesse grupo e até explico mais a fundo como que funciona tudo. Boa. Tem grupo no Face também, dá para entrar. É, então, tem grupo no Face. Mas, gente, é isso. Bomba muito. Eu recebo 10 e-mails por dia e tudo em inglês. Teria como só compilar essas informações e eles vão ir pular no grupo? Seria interessante, sei lá. Pode ser? Eu posso esse, pode. Calma aí. Esse link ali que o Juan comentou, é ótimo. Isso, exatamente. Sobre essas informações do grupo e tudo mais. Beleza. Compartilhamos sim. E aí eu pego também o apanhado do material que a Renatinha citou aqui e compartilho lá também com quem quiser. A gente coloca na ata também da próxima reunião do GT de Clima e tal para todo mundo ter acesso. Beleza? Eu mando o PowerPoint também, Deus, para ir dar uma olhada. Então, gente, vamos então abrir para perguntas que eu tenho certeza que temos. Então, está aberto o microfone aí. Quem quiser pipocar e perguntar para a Renatinha, aproveita. Vamos lá, pessoal. Pode correr. Eu não sei se é uma pergunta exatamente. Vocês estão me ouvindo bem? Qual é a questão? Eu lembro que lá no Marrocos eu participei de uma plenária de mulheres africanas. Então, eu lembro exatamente qual região onde elas contaram muito sobre essa questão da migração que rolava dos maridos delas e elas ficavam com a família. A partir do momento que não tinha mais comida em casa, o marido simplesmente vai embora. Entendeu? E foi foda porque ela começou a contar a moça chorou em alguns momentos e foi um momento do caralho. E eu sei de grandes fundações que fazem trabalhos na África relacionados especificamente a isso. Você conhece algumas? Tem alguma para indicar? Estou por causa de planos maiores. Você conhece e sabe falar um pouco mais sobre essas questões lá no continente especificamente. Sim. O que eu já li sobre isso é que realmente tem muito isso pela questão do patriarcado. Tem muito isso de que os homens são os chefes da casa e quando eles são mortos talvez, às vezes, pela desagradação ambiental ou algum outro motivo, as mulheres vão tentar ter alguma posição na cidade e falar sobre essas questões e elas não têm espaço porque elas nunca tiveram essa oportunidade antes e acaba que elas ficam sem onde ir. mas eu não sei organizações disso eu sei que tem organizações locais que fazem muito esse trabalho de trazer essas mulheres tipo quando morre o marido como tu falou elas vão para essa organização local e se juntam para criar forças e para ir para o governo local e demandar mais ações mas não sei de nenhuma global que faça isso mas com certeza deve ter posso dar uma olhada mas eu sei que na África é realmente uma grande questão principalmente pela é pela questão de imigração já não tem muito isso beleza eu vou dar uma procurada também eu queria saber valeu obrigado nada tem pergunta no YouTube? talvez? alguém mandou um link é a Clara mandou aqui mulheres e clima e vamos ver mulheres e justiça ambiental que é bem o conceito de climate justice também acho que essa conexão eu tenho uma pergunta é médio uma pergunta na verdade é um pedido eu acho que dentro dessas conversas que a gente tem é muito importante a gente ter as nossas lideranças referências dentro da pauta que a gente admira e que fazem um trabalho muito importante e eu vejo que grande parte das lideranças climáticas elas representam exatamente essas forças majoritárias dentro das negociações são homens brancos e isso não é verdade até dentro daquele site que tu mostrou que mostra a história de mulheres que estão fazendo a resistência em relação ao clima e na prática quem está fazendo uma grande força e trazendo um novo paradigma são as mulheres do Iste Sul na minha opinião e aí eu queria saber de você Renatinha se você tem algumas lideranças para falar para o pessoal pesquisar histórias coisas do tipo que possam se tornar referências para o grupo sim ah, eu gosto muito no âmbito internacional da Cristiana Figueires que é a secretária executiva da convenção da ONU acho ela sensacional eu conheci ela em Nova York numa conferência que eu fui e era justamente sobre foi logo depois da COP21 e perguntaram para ela justamente sobre aquilo que eu estava falando no início da apresentação sobre a convenção ter passado para o preâmbulo a questão da igualdade de gênero e ela falou não, mas isso foi um baita de um de um avanço nessa questão e tal e ela disse que está puxando isso há muitos anos desde 2008 se não me engano fez muita coisa em relação às mulheres também porque você é uma mulher na secretaria executiva agora também tem a Patrícia Espinosa que é que é a secretária executiva acho o trabalho dela sensacional mas também tem muitos grupos no Brasil que fazem muitas coisas se vocês olharem nessa plataforma eu aprendi tanta coisa tem na Austrália tem 500 mil grupos de mulheres fazendo a diferença ainda mais pela questão daquele Great Barrier Reef que está em em perigo agora na Austrália e no Brasil tem grupos na Amazônia agora não vou lembrar o nome mas tem muitos grupos da Amazônia de mulheres que lutam pela questão climática bem a nível local mesmo e às vezes não tem acesso a essas coisas e tem vários estudos até que falam sobre como trazer isso para elas até a parte da minha do meu artigo agora em que eu fiz semana semestre passada foi sobre como fazer que essas mulheres do sul global principalmente do Brasil como é que fazer para elas alcançarem esses fundos como é que elas conseguem esse dinheiro né porque essa é a grande questão então ah tem muitos grupos muita gente fazendo a diferença que a gente nem ouve falar porque às vezes nem tem site não tem nada mas é bom procurar eu acho legal procurar localmente tipo quem está fazendo coisas para mudar isso no âmbito local então tipo procurem as suas cidades no Brasil principalmente eu acho mais legal isso levar para fora isso e a América Latina em geral para mim eu acho muito legal quando tem muitos líderes na América Latina fazendo isso e tem muita gente da América Latina que está indo nessas copas esses 29% que são mulheres tem muita gente da América Latina muita gente de várias ilhas tem uma poeta que ai não estou me lembrando o nome dela agora das Ilhas Marshall eu passo para vocês que ela faz uns poemas lindos sobre pessoas das Ilhas Marshall que foram afetadas pelas explosões nucleares que ocorreram na época dos Estados Unidos e tal foi tudo ali perto das Ilhas Marshall então tem muita gente com doenças muita gente afetada por essa questão e também por outras questões ambientais e ela faz poemas lindos para chamar a atenção chamar a atenção dessas mulheres chamar a atenção dela como uma mãe uma mulher negra uma mulher de uma ilha do sul global e é muito lindo é muito lindo tem tem um movimento o movimento da COP21 que teve COP21 e Art vou até procurar aqui que tem uma lista de tudo isso é muito legal vocês olharem que foi as artísticas é ArtCop21 vou mandar para vocês aqui tem uma lista de muitas mulheres que expressam isso através da arte muito legal eu ia até falar isso porque eu tenho uma revista que ela fala exatamente sobre isso que até a gente recebeu na COP que é mulheres que trabalham com a atenção da arte em todo o mundo e que pintam que falam através do seu art sobre o modelo climático eu achei muito mara eu acho que entra nisso também é incrível eu até achei já é é cat 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 foi fala oi então a Mari que é coordenadora do GT de gênero ela tem uma pergunta super grande para você que ela postou aqui no YouTube ela enumerou em quatro tópicos mas como eu estou vendo duas interrogações eu vou falar como se fossem duas perguntas tá a primeira seria como você se sente como você sente que o debate gênero-clima no âmbito das pesquisas específicas de mudanças climáticas tem levado em conta os papéis sociais atribuídos a cada um dos gêneros então é uma pergunta bem complexa bem complexa é eu já vou respondendo uma por uma ou tu vai me falar tudo pode responder essa e depois eu leio o resto é então tá é muito pouco até na conferência que eu estava em Bangladesh a primeira pergunta que eu tive depois do meu painel foi um menino que perguntou o que é gênero depois que eu falei sobre igualdade de gênero porque a gente a gente a gente tá bom então como você sente que o debate gênero-clima no âmbito das pesquisas específicas de mudanças climáticas tem levado em conta dos papéis sociais atribuídos a cada um dos gêneros a CSW desse ano teve como tema o empoderamento das mulheres e meninas rurais e ela percebeu que havia sempre a importância nas discussões de ressaltar como as construções sociais e os papéis normatizados afetam o impacto das mudanças climáticas nessas mulheres e meninas ao cuidado de perceber essas questões muito a fundo quando se falar de gênero mesmo em pesquisas focadas puramente em clima ou raramente entram nas noias mais profundas femininas eu não ouvi a última parte se puder ler de novo então ao cuidado de perceber essas questões mais a fundo quando se falar de gênero mesmo em pesquisas focadas puramente em clima ou raramente entram nas nossas noias mais profundas feministas sim então como eu estava falando me perguntaram o que é gênero porque a gente fala muito igualdade de gênero igualdade de gênero e a gente associa direto isso com as mulheres a gente não pensa que gênero envolve muito mais isso envolve inclusive a comunidade LGBT então tem muito é muito amplo o leque do gênero só que ela perguntou como eu vejo isso nas pesquisas eu vejo que realmente é bem abstrato e não é muito não é dado muito valor a essa área até nesse pocketbook que eu mostrei para vocês antes tem uma página que fala ali o que é gênero e aí até fala é importante não confundir gênero com mulheres ou análise de gênero com uma análise simplesmente focada nas mulheres e tem que entender os papéis das mulheres e dos homens nessa questão e é realmente isso se for olhar a política até a política do fundo do verde para o clima fala um pouco sobre isso porque fala fala o tempo todo sobre ter igualdade entre homem e a mulher não fala só sobre o empoderamento da mulher fala sobre a questão em geral mas não é muito muito falada e o que uma outra pessoa no meu painel a moça que estava moderando até falou sobre isso quando fizeram essa pergunta ela falou que geralmente eles associam essa questão de gênero a mulher porque a women's constituency a constituência das mulheres da convenção quadro ela geralmente abrange ela abraça todos esses grupos vulneráveis e traz essas questões essas temáticas nos seus debates nos seus eventos então é geralmente por isso que surge essa associação mas eu acho que realmente pode ter muito mais espaço para ser explorado e eu vi que esse ano a CSW vai ser sobre eu até vou estar lá eu vou nos dois primeiros dias vai ser sobre as mulheres rurais especificamente né e realmente tem alguma coisa sobre mudanças climáticas mas não tanto como deveria pelo que eu olhei pelos eventos oficiais e os eventos side events não sei se eu respondi a pergunta mas é uma meio complexa essa é a minha impressão não, mas obrigada acho que você respondeu da melhor forma possível obrigada e aí meu povo mais perguntas como estamos aí a Aninha está por aqui ainda? eu tenho vai lá vai Renatinha veio agora na minha mente aquela imagem por exemplo lá daquelas mulheres de Bangladesh eu acredito que deve associar bastante por exemplo por algumas mulheres mulheres do Nordeste e até por exemplo aqui na região Norte na região Amazônica em caso de cheia ou na casa de seca por esses eventos climáticos a mulher ela se torna muito fica no ambiente ainda mais vulnerável nesses aspectos ter que se locomover grande distância seja para pegar água ou qualquer outro tipo de recurso você acredita que tem uma boa associação e tipo como por exemplo essas mulheres esse grupo vamos dizer assim eles podem se empoderar mais a nível local porque a gente sabe sabemos que por exemplo igual você citou é um pouco é um acesso mais refinado vamos dizer assim já tem que ter querendo ou não talvez um certo empoderamento um certo tipo de articulação em qual caminho até mesmo para nós porque às vezes a gente sempre se depara com esse tipo de situação ou pessoas e é sempre bem interessante às vezes poder orientar ajudar de alguma forma eu não sei se você conseguiu compreender a pergunta não entendi sim eu penso muito nisso porque realmente sendo brasileira estando no Brasil a gente quer ajudar o nosso país também e tem muito isso com certeza no Nordeste questão de seca também em todo o Brasil onde é afetada pelas lutas climáticas pode ter certeza que vão ter mulheres que vão estar à frente desse trabalho vão estar sofrendo com essas consequências pode ter certeza mas realmente tem muito pouco espaço para elas muita pouca brasileira a gente vê nessas conferências a gente vê o pessoal só de classe média o pessoal branco é complicado ter esse acesso eu sei até dei uma olhada aqui agora isso se relaciona muito às mulheres camponesas as mulheres rurais que trabalham no campo eu vejo assim principalmente e tem até a Marte das Margaridas que teve o apoio do Ministério do Meio Ambiente que são as mulheres camponesas que estão lutando por ela questão do desenvolvimento sustentável e tudo mais não sei muito sobre para falar a verdade mas até falar assim a quarta Marte das Margaridas é uma ação estratégica das mulheres do campo e da floresta para conquistar a visibilidade reconhecimento social político e cidadania plena então acho que é um dos movimentos que existe aqui no Brasil é com essa é então eu não sabia muito sobre eu dei uma pesquisada há alguns meses atrás e achei sensacional e realmente falta espaço eu acho que devem existir políticas eu acho que tem que ter muita mais coisa acho que ONGs que podem se envolver ONGs de gênero nós aqui grupos grupos feministas grupos de ecologia tudo isso eu acho que pode se juntar para criar mais acesso eu acho que também eu penso muito em trazer fazer falécias com essas mulheres para elas explicarem sobre sobre as suas situações tipo esse projeto do Women Speak tu vê ali mas não tem muita coisa sobre o Brasil e eu também queria trazer para o dia a dia muita gente me pergunta como assim mulheres de clima então eu queria trazer essas mulheres ao vivo e cores trazer elas para falar sobre a situação delas sobre a história delas então acho que essa seria uma maneira de divulgar de trazer mais reconhecimento para o papel delas não só como vítimas dos mudanços climáticos mas também como líderes porque tem muita gente na Amazônia no Nordeste no Norte principalmente fazendo muita coisa para essa questão no Engajamundo Engajamundo verdade, arrasou obrigado super Renatinha o GAP ele vai se traduzir no futuro em políticas públicas em todos os países que são signatários do Acordo de Paris certo? sim então a gente vai ver em breve para os próximos anos espaços de construção da implementação do GAP no Brasil certo? tipo que nem a gente está tendo agora para estruturar a implementação das NDCs a gente vai ver para fazer o GAP também sim porque as nossas NDCs elas não fazem um recorte de gênero posso estar enganado mas eu acho que não fazem não fazem não fazem então isso é uma coisa que nós vamos ver nos próximos anos então acho que até um momento muito interessante para todo mundo começar a se capacitar para isso principalmente quem trabalha com clima no Brasil porque isso em breve vai ser a forma de se trabalhar clima fazendo recorte de gênero então isso é muito legal isso era uma dúvida mesmo que eu tinha eu fui esclarecendo e perguntando e eu realmente não sabia se ia de fato traduzir em políticas públicas a nível nacional então muito massa essa é a ideia é claro que eles não não vão reforçar nada mudar a certeza essa é a ideia que eles têm e até naquele naquele livrinho o bolso fala sobre gênero nas NDCs e como é que isso pode entrar dentro dos países mas é claro isso vai depender das políticas públicas de cada país esperamos que o Brasil tome a iniciativa a partir do GAP né mas nós temos esperanços nós temos a fé em termos de NDCs assim desculpa pode falar não pode falar continua que já tinha falado que eu não estava falando beleza mas tem das NDCs que já foram submetidas algum algum levantamento de lugares que fizeram recorte de gênero em NDC desde o começo assim antes do GAP antes dessas discussões não que eu saiba acho que nunca foi o foco das NDCs infelizmente acho que não tem nada sobre direitos humanos geralmente das NDCs pelo que eu sei só ao menos as maiores NDCs não tem tipo no Brasil mas enfim valeu você pode explicar o que é NDC rapidinho caso alguém não saiba sim bom em inglês tipo era chamada de INDC que são as Intended Nationally Determined Contributions que são as contribuições nacionalmente determinadas então são os documentos que cada país enviou isso todo ano mas já isso da COP21 todos os países enviaram com essas propostas tipo quanto eles planejavam reduzir de carbono quais eram as propostas nacionais mesmo quanto cada país ia se comprometer e até eles juntaram isso na COP21 antes até para ver se isso ia funcionar mesmo se iam conseguir manter a temperatura média global em até 2 graus que era ou 1 grau e meio que é o objetivo deles então ter esses documentos de cada país foi o que possibilitou o Acordo de Paris até ser feito então cada ano os países mandam esses documentos explicando o que eles estão dispostos a diminuir de gás carbônico e outros gases em relação geral ao meio ambiente acho que é mais ou menos isso não sei se porquê direito super e aí cara sim foi uma coisa que tu falou não sei se eu perdi um pouco e aí para para não ficar com dúvida eu tenho particularmente muita dúvida sobre a questão do clima porque às vezes a gente vê algumas notícias e não entende muito bem o que está acontecendo tu trouxe algo que tu fala que os projetos eles deveriam pautar a questão da igualdade de gênero mas isso no caso dos projetos é algo que eu entendo nessa parte está escrito isso é algo que realmente deveria acontecer ou seria legal que isso acontecesse porque eu estava lendo até no site do observatório alguns projetos que foram sendo realizados através do fundo mas eu não vi nada ligado a isso por isso que quando tu falou eu fiquei assim nossa isso é muito notidade porque eu nunca tinha ouvido falar então é algo que realmente deveria ser feito ou é algo que fica a critério do país com o dinheiro que ele recebe sim é bem novo deveria ser feito na teoria mas como é bem novo ainda não está muito bem implementado mas é aquele Gender Policy and Action Plan que é um documento gigantesco que eles têm que o objetivo deles a longo prazo é justamente fazer com que todos os projetos todas as organizações pedirem fundos para projetos tenham que incluir essa questão da igualdade de gênero mas ainda não está implementado oficialmente porque eles recém introduziram esse documento mas é o que eles buscam então não é para acontecer obrigatoriamente mas é o que eles querem que aconteça e eu acredito que realmente vá ter bastante isso porque é um daqueles guiding principles deles tipo o segundo ou o terceiro é Gender Mainstreaming eles estão focando muito nisso que até bem surpreendido quando eu pesquisei muito mais que os outros fundos eles estão sendo grandes líderes na área mesmo de incluir igualdade de gênero nos seus projetos e isso inclui claro vai depender muito dos países e da vontade dos países de mandarem os projetos e fazerem esses Gender Assessments mas eu acho que vai ser possível sim porque o Fundo Verde para o Clima fornece muita ajuda para isso eles têm grupos e pessoas que podem ir nos lugares e fazer essas pesquisas e ajudar principalmente em países do sul global que é um pouco mais complicado de conseguir essas informações eles fornecem toda essa ajuda que eles precisam para conseguir implementar esses projetos e incluir igualdade de gênero então eu acredito que no futuro vai ser sim me parece que é uma coisa bem inovadora que não tinha nenhum outro fundo até agora então estou positiva com isso o Chai falou no Youtube que inclusive na Copa 21 teve a treta de tirarem o acordo do acordo dos direitos humanos porque era uma conferência de clima e no final ficou no preâmbulo não lembro direito mas acho que foi isso é o que você falou no começo sim oi Chai então sim é o que eu falei ali no começo não sei se ele viu vou voltar ali na telinha para mostrar peraí sim isso ele acompanhou junto comigo até foi bem essa treta mesmo tinha vários países não me lembro agora não sei se ele lembra exatamente quais delegações estavam sendo bem contra o Brasil eu me lembro que estava a favor eu me lembro que foi até muito legal para o Engaja porque a gente falou com os diplomatas com a delegação brasileira e a gente falou a gente está aqui com a juventude a gente está aqui com indígenas com jovens com mulheres e a gente você tem que defender os direitos humanos e eles falaram a delegação brasileira tem jovens tem mulheres tem indígenas e preza muito os direitos humanos eles falaram isso na negociação oficial a gente corria e foi nós que conseguimos e foi muito legal porque se vocês olharem ali é, é bem isso no início estava no artigo 2 estava dentro do corpo do acordo human rights e a promoção de igualdade de gênero e aí foi saindo foi saindo e saiu e botaram lá no preâmbulo mas como eu falei ainda continuou sendo um marco mas poderia ter sido melhor basicamente deixa eu voltar Oi Rê Oi Tudo bem que está me ouvindo? Tudo Rê, eu não sei se tu falou já porque eu cheguei meio atrasado mas como que funciona não como que funciona mas como que é por exemplo nesses debates a questão dos países mais extremistas assim com relação a essa legislação de mulheres assim a gente sabe que principalmente sei lá países que tem islamismo por exemplo como religião principal muitas vezes tem uma questão bem mais restrita do acesso de mulheres ao mercado de trabalho enfim a decisões gerais assim como que é a relação desses países com essa com essa questão dos acordos de tentar inserir mais a questão de gênero e de mulheres principalmente nas decisões é isso é bem complexo mesmo peraí eu tô ouvindo um eco caramba tipo é justamente por isso que demorou tantos anos pra política de gênero ser implementada e aparecer num acordo tipo o acordo de Paris porque muitos países barravam isso porque pra eles direitos humanos tem aquela questão né direitos humanos não é pra todo mundo etc tem todo um debate é bem polêmico aliás essa questão de direitos humanos então por isso que demorou tantos anos desde lá de 95 demorou 20 anos pra finalmente entrar em um acordo de clima e também por isso que saiu da parte do acordo principal do corpo né e foi pra parte do preâmbulo porque no preâmbulo os países não são obrigados a incluir na sua legislação aquilo né assinando o acordo então pra que não barrassem pra que o acordo não fosse implementado por consenso na copa 21 eles tiveram que botar no preâmbulo foi uma questão de eles tiveram que ceder até foi isso que a Cristiana Figueires falou no evento que eu fui que ela falou olha tem a gente sabe que direitos humanos é uma coisa muito controversa e a gente sabe que infelizmente tem países que não veem a godade de gênero como um direito humano não veem a godade de gênero como uma coisa básica e a gente não pode interferir nacionalmente né isso a convenção no caso mas eles podem sugerir e implementar políticas que vão levar pra esse caminho mas infelizmente fica meio que no ar né por isso que por isso que teve tanta polêmica e por isso que agora que tá começando a ter mais isso não sei se no futuro vai ter alguma coisa específica pra esse país mas até agora não tem nada nem estudos porque é uma questão muito delicada né então não tem muita não tem quase nada sobre isso aí valeu eu acho que a maioria dos acordos internacionais né enfim nações unidas e tal os países firmam mas não existia exatamente uma punição assim então tu firma um acordo mas tu faz da tua boa vontade né do teu bom grado e se tu não quiser fazer é bom essa é a grande questão né que pras mudanças climáticas não tem opção de não fazer mas a ONU também não manda nos outros governos então não tem grande complexidade mais alguém era isso que eu tava falando naquela hora sabe porque realmente não tem essa cobrança então quer dizer a cobrança vai mais na nossa parte na sociedade civil e tal exato é assim que eu vejo eu acho que sociedade civil que tem que ir à frente independente dos governos né porque se a gente for só a depender deles e tem muito espaço pra isso na convenção isso que é legal e aí meu povo alguém mais tem perguntinhas para a Renata como a gente faz pra ficar assim também maravilhoso demais né incrível deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube Duda tem alguma coisa do YouTube? mais alguma coisa? não a última coisa que falaram foi o Tchai que eu comentei que eu não sei se a Inatinha leu mas se ela não tinha lido ele falou sobre aquele assunto de ter mudado o preâmbulo e foi a Noruega principalmente porque pra eles era algo e foi a última coisa que falaram eu tenho alguns recadinhos paroquiais antes da gente encerrar a reunião quer dizer o grupo de estudos e já vou deixar uns convites e algumas oportunidades legais antes da gente encerrar mas aí eu quero saber se a Renata quer fazer uma finaleira e fazer uma fala final antes da gente encerrar pode ser gente amei muito amei todas as perguntas difíceis mas muito legais e muito obrigada por esse espaço eu ainda estou aprendendo muito sobre isso eu fui em algumas conferências alguns artigos sobre isso mas quero me aprofundar nesse assunto quem quiser vamos junto a gente vai fazer um artigo pro Engaja pro site do Engaja sobre o Gap que eu falei ali antes e então quem quiser participar disso junto pessoal de gênero pessoal de clima vem com nós e quem quiser falar comigo depois só me chama ali no Face e a gente conversa e eu amei muito muito obrigada pessoal Arrasou demais Arrasou demais Renatinha então agradecemos todos nós todas nós principalmente pelo seu tempo pela sua disposição em preparar o material aqui pra trocar ideia com a gente você foi mais uma vez sensacional então puxando oi alguém aqui do lado desculpa Não é só porque tipo assim estão muito sem palavras que eu achei sensacional obrigada mesmo viu Arrasou e reforçando aí esse convite que a Renatinha fez a gente tá com a ideia de construir um um post pro blog do Engaja explicando o que é o Gap né que é essa política que a Renatinha contou aqui pra nós hoje e seria muito interessante que as meninas aí até se algum menino quiser participar também mas fizessem isso de forma colaborativa com a Renatinha ela super ajuda coordena tira dúvidas né Renatinha nesse processo e a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente ao invés de ser um texto expositivo de ser em outro formato sei lá se aplicando a nossa realidade aqui no Brasil quem sabe fazendo esses recortes tão incríveis que a Renatinha e vocês trouxeram pra cá até a Clara tá falando ali de agroecologia e feminismo no Brasil como que a gente consegue fazer esses recortes assim e fazer um texto sobre isso unindo todas essas duas pontas que a política internacional ela também é realidade né e aí com essa ponte aí a gente já continua pra um outro convite que terça-feira que vem no horário paroquial aí do do GT de Gênero Dudian você quer fazer esse convite aqui pro pessoal você que tá mais por dentro Oi convite pra participar do GT de Gênero Yes terça-feira vai ter o debate vai ops falha do erro então eu vou repassar aqui que me mandaram certinho terça-feira que vem no horário do GT de Gênero às 21 horas de Brasília vai ter uma conversa facilitada pela Tati Cantalejo Ah tá já é Yes quer falar agora? pode ir pode contar fala aí tudo bem pode falar você desculpa então é uma conversa que vai ser sobre a construção social dos gêneros e aí a ideia é discutir sobre como a gente é uma construção social e por isso precisamos nos encaixar em quadrados pra sociedade conseguir lidar com a gente e ainda com essa ideia de que isso é naturalizado né que a sociedade naturaliza isso e o quanto a gente consegue pegar esse grupo que vai rolar na terça que vem com o que foi conversado aqui hoje entender que essas duas coisas estão super conectadas tudo isso que a Renatinha falou é o que vai ser conversado terça-feira então quem que participou aqui hoje e puder participar terça-feira também ia ser muito massa pra dar uma linearidade entre esses assuntos que a gente tá conversando eu queria aproveitar pra fazer a propaganda do GT Gênero porque agora a gente adotou um sistema de fazer uma alternância entre reunião normal e grupo de estudos e esse já é o segundo grupo de estudos da Tati o primeiro foi o grupo de estudos que ela falou sobre as mulheres na indústria do cinema a representatividade dessas mulheres como essas mulheres são tratadas tanto na mídia quanto dentro do próprio estúdio da indústria né e nós vamos ter vários GEs ao longo do ano inclusive vai ter um que eu que vou facilitar e eu queria que se vocês não quiserem participar tão ativamente do GT Gênero mas participem por favor porque tá sendo muito incrível mas se não quiserem pelo menos assistam os GEs porque tá rolando umas discussões muito legais se vocês quiserem também podem assistir no YouTube o GE que teve da Tati sobre o cinema sempre fica salvo no YouTube e é isso gente tô super empolgada vai ser incrível arrasou aí no Merchê Gratuito mas é isso galera colem nos GTs aí e é isso então entra em contato aí com a Renatinha comigo quem tiver interesse aí de trabalhar na produção desse post pro blog e vamos pensando em mais formas criativas que a gente consiga passar essas informações pra rede não só nos grupos de estudos mas que seja meio que uma comunicação interna nossa pra que todo mundo saiba o que foi falado aqui hoje que é importantíssimo bueno algo mais então é isso sim eu tenho opa vai lá Vadi Vadi peraí que deu falha venham todos pra Manaus senhores estamos aguardando vocês somente isso muito obrigado por tudo foi super hoje arrasou então é isso galera quem tá de poder aí quiser agora vai ter uma reunião da delegação do Fórum Social Mundial então quem for participar se liga que a gente vai começar a reunião agora Renatinha gratidão mais uma vez boa noite Brasil até quinta-feira que vem boa noite boa noite boa noite